O CINETEATRO LOLUTANO Durante uma noite, o palco do Cine Teatro Loltano transformou-se numa requintada sala de jantar. Casais apaixonados, a dois ou em grupo, juntaram-se neste original jantar de gala para celebrar o Dia dos Namorados. Num ambiente romântico, com a luz certa e uma emenda especial preparada a preceito, quem escolheu passar o Dia de São Valentinas de Espaço teve também direito à música. A harpa e a voz de Helena Madeira juntaram-se à guitarra portuguesa de Ricardo Martins e o resultado não podia ter sido melhor. Quem estava sentado à mesa não se cansou de elogiar as delícias gastronómicas, o ambiente acolhedor e a música, que foi um verdadeiro hino ao amor. Está a valer a pena. A comida está muito boa, está ótima. A companhia é ideal, não é? E a música também está fantástica. É uma experiência única. O facto de estar em contato também, tão perto do espetáculo de música, é uma emoção diferente, por acaso sente-se a vibração da música. E principalmente a forma como está delineado o programa, em que vamos comendo e lentamente vai sendo introduzida a música, muito bom, muito bom mesmo. As pessoas estão a gostar, estão a respeitar, apesar de estarem a comer, estão muito atentas e, portanto, estamos a adorar. Como é que escolheram o repertório para esta noite? Pensámos que queríamos fazer alguns temas individuais de cada um, portanto, originais do Ricardo e originais também meus, mas que queríamos pegar nos mais românticos e depois fomos para os clássicos mais românticos, Elvis Presley, Ricardo Chutaí. Ricardo Chutaí. Sting, não é? Sting. Na verdade, Shape of My Heart. E mais alguns trunfes que ainda temos ali, do Ian Tearsen. Exatamente. Na verdade. Estes temas românticos, normalmente, não couro-os que estou muito de cara. Gosto muito de ouvir, mas nunca calhou. E assim foi giro, porque acabámos por juntar os nossos gostos pessoais, e juntando também alguns temas nossos, que se adequam. Porque tem assim uma toada mais mellow yellow, e então está a ser muito giro. Está a ultrapassar tudo o que eu podia esperar. Está a ser muito agradável mesmo. E de quem é que foi a decisão de vir? Minha, claro. E deixei passar a altura das inscrições, e depois fiquei pendurada na lista de espera, e tive a sorte de conseguir arranjar uma desistência. Penso que foi uma desistência. Saí com ela é sempre um prazer, não é? E depois, o próprio ambiente é agradável, porque a música transporta-nos um bocadinho para a nossa juventude. Sobretudo, a música e o ambiente é muito, muito agradável. O ambiente foi muito agradável. Gostei muito do jantar. Eu achei que era agradável trazer a minha namorada a experimentar uma coisa nova. E até agora, como é que tem estado a ser? Muito bom, surpreendido até pela positiva. Foi melhor do que eu esperei, na realidade, e tem estado a ser excelente, um ótimo momento. Está a gostar de tudo? De tudo. Por acaso estou. Não é todas as noites que se janta em cima de um palco? Pois não. Pois não. Sem dúvida, não. Foi uma surpresa inesquecível. Foi uma surpresa porque o namorado é que a trouxe. Sim, eu não fazia ideia. Até chegarmos aqui e sentarmos, eu não fazia ideia de onde é que vinhamos. E que tal? Incrível. Nunca tive uma surpresa tão diferente na vida e estou a adorar tudo. Julgar pelo entusiasmo de todos, para o ano o palco do Cineteatro Loltano volta a estar cheio se a iniciativa se repetir em dia de São Valentim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho